A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta pra pagar No escuro do meu quarto tá me deixando Claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás E baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo, ou então eu bebo E baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo E baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo Você tava sumido, hein? Baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo E a solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta pra pagar No escuro do meu quarto tá me deixando Claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais de mim não sai Mais, 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 mais de mim não sai É um bar pra frente e dois pra trás Mais, 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 mais de mim não sai Eu disse baby volta pro seu bebo Alô, tô do show Ou então eu bebo Agordi o show Baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby volta pro seu bebo Ou então eu bebo Baby volta pro seu bebo Baby volta pro seu bebo Criste a festa ali, só no posto Ou então eu bebo A turma tá formada, viu, Gustavo? Gustavo, Camilo Vanilso estourado Jalma Tavares Lua Provações BG Produções Alô, seu Antônio Seu Antônio gosta disso aqui, viu Seu Antônio é atualizado